Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foram incluídos 91 empregadores no cadastro de exploradores de mão de obra análoga à escravidão. Foi lançado hoje um guia para ajudar na busca de novos parceiros comerciais e na captação de investimentos estrangeiros para o Brasil. E ainda, mais de 6.600 atletas olímpicos e paralímpicos foram incluídos no Bolsa Atleta. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!